nesta altura, mas vê-se que tem aqui o básico para crescer e melhorar, significativamente a classificação e determinadamente o que estou usando hoje. Imortal na frente, 5 minutos e 40 para terminar e o Sporting vê-se aqui em mais uma situação de alguma perda. E repara, calma, apesar da gente ter dito que o Imortal hoje está a utilizar poucos doores, não só pela lesão, mas está Fábio Lima, que de certeza vai aumentar e dá-se ao luxo de vir. Há seis, sete minutos que Nolan, para terminar, entra completa a tabela defensiva, suporte em que é das equipas de melhor ressalto e na hora que o Mordal até se destaca pelos ressalto defensivo. E agora às três horas vai lutar por todas as bolas. É um jogador que luta muito bem. Marquise Moore muito posicionado, e a marcar bom trabalho de Marquise Moore. Marquise Moore ali posicionado por Lovett. Agora já encontrou um espaço, consegue partilhar, vem o triplo de Ferguson e triplo para o Imortal. Ferguson, final do lançamento. Sai bem do desconto tempo pedido por Luís Modesto. A equipa do Imortal, Marquise Moore, vem o triplo ali em cima de Patton, triplo que não me admira, e o Imortal pode voltar a virar. Do lado do Sporting, todo muito versátil. Vem o Watson, ali, iso. Medio por jogo. É uma equipa muito versátil. Marquise Moore, e agora excelente a servir a Watson, dizem eu que estava desaparecido, agora sim a aproveitar bem. Ferguson. Marquise Moore. Vai ali Moore até ao fim, e vai marcar grande bola de Marquise Moore. E outra vez Marquise a pedir a bola. É sempre ele aqui no comando das operações. Marquise Moore, vem de três, triplo para o Imortal. Vai ele outra vez, ganhar a balança, agora bem na rotação, e Marquise Moore A ideia ataca agora Marquise Moore. Vai ali na rotação, muito posicionado. Vai Marquise Moore, marca mais três pontos para recuperar, tem que haver um triplo. Vai para avante. Bem, recupera a bola, quem mais? Marquise Moore, recupera a bola, e pode ter sido a bola do jogo. Marquise Moore,ik hur Marquise Moore, Obrigado.